Olá, sou o Pablo Queiroz, apresento o Drop no Papo de Graça na VNVTV e hoje quero convidar você para um encontro no caminho com o reverendo Caio Fábio. Vem comigo que no caminho te explica! O encontro acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. Será para participantes de todo o Brasil. O local é a Sol, que é a Estação do Caminho, mentorada pelo pastor Kleber Lucas. São 3 dias, 4 reuniões, sexta-feira à noite, sábado manhã e noite e domingo grande encerramento na parte da manhã com a ceia do Senhor. Imperdível! O tema será Salgando a Sociedade Líquida e será dividido em 4 tópicos. Eu tenho certeza que você sairá de lá provocado pelo Evangelho. As vagas são limitadas, não deixe para a última hora, faça já a sua inscrição. Eu tenho certeza que você sairá de lá.